Fala galera do Youtube Beleza? Fala nação Tricolor, beleza? João gravando pra vocês aqui Um desabafo Faltam 3 rodadas Pra terminar a Série B E eu não vejo escapatória Faltam 3 rodadas pra terminar a Série B E o Bahia não mostrou Que é grande, o Bahia não respeitou A sua torcida, o Bahia não respeitou A sua história e o Bahia Não nos respeitou quanto torcedores Temos 3 batalhas E enquanto alguns acham Que tem 1% de chance Tem que ter 99% de fé Infelizmente galera do Tricolor eu discordo Até porque o time não fez por onde Durante todo o campeonato E não vai conseguir o acesso Na minha opinião Podem me apedrejar, podem me xingar Podem não ser gentis no comentário Bater recorde de dislike do vídeo Mas Graças a nossa diretoria Diretoria amadora Graças ao Ao nosso comandante arrogante Pré-potente Teimoso A gente não conseguirá o acesso E Estão desrespeitando a nossa história Estão desrespeitando a nossa torcida E São apenas pessoas que estão aqui Pra se aproveitar do nosso clube Do nosso amor Eu Venho aqui hoje Um dia depois do protesto Da BAMOR Ou de torcidas Eu não sei se foi BAMOR Eu não posso dar Uma fonte que eu não sei Dizem que foi organizada Dizem que foi um grupo de torcedores Mas O protesto teve um tom ruim Por que teve um tom ruim? Porque era uma coisa necessária No local e dia desnecessário É rapaziada A coisa ficou preta A gente pode ter o risco De um final do ano terrível Vendo nosso rival subir E a gente se ferrar E não subir E não conseguir o acesso Eu não queria estar gravando Esse update pra vocês hoje Aqui no meu canal Com esse tipo de notícia ruim Eu queria estar trazendo Um pouco de festa de torcida Eu queria estar trazendo Um pouco de bastidor Eu queria estar trazendo Um pouco de De alento De esperança Mas eu nação tricolor Perdi a fé Eu perdi a fé na instituição Chamada Esporte Clube Bahia Porque ela está sendo Mal administrada Porque ela está sendo Mal gerida E porque ela está tendo Uma falta de respeito Estupenda Não só com o seu torcedor Mas com o seu patrimônio Eu espero Que em 2016 A gente tenha Uma Equipe de gestão melhor Que a gente tenha Um comando técnico E que a gente tenha Jogadores Sim Eu falo jogadores Porque no último Conetado a tricolor Eu conetei o Kiese E disse Kiese Se você quiser ser ídolo Mostre isso dentro de campo Fazendo gols E levando o time ao triunfo Parabéns Kiese Você tem feito isso Tem levado o time ao triunfo Tem lutado Tem corrido Tem se esforçado Mas é só você Chapa Infelizmente Nomes que a gente Apostava no começo do ano Como Max Como Thiago Real Não estou correspondendo O Bahia é o time De laterais castrados Os caras não cruzam E no melhor problema O Bahia É bater em cachorro morto Eu espero Que se esse vídeo Tiver a sorte De chegar a Marcelo Santana O que eu acho improvável Já que a própria torcida do Bahia Não me deu essa audiência toda Eu tenho em média 40 views Por vídeo É... Que ele consiga ver O que ele fez com o ano do Bahia Diversas pessoas Que têm uma condição financeira Até pior do que a minha Estavam viajando Para comprar o Bahia E jogos fora Estavam indo Todos juntos O que ele fez com o ano do Bahia Se associaram Se associaram Se tornaram sócios Comprometeram parte De sua renda Para que? Para que Marcelo Santana Você montou um time Tão fraco Ou por que Você manteve Pessoas que não tem Cabarito técnico Para estar no comando técnico do Bahia A torcida pediu Charles Mas me perdoe torcida Toda a unanimidade é burra E dessa vez nós erramos feio Porque de todos O menos pior era Charles E Charles se mostrou O pior de todos os melhores Na verdade Não teriam outras alternativas Se não Só o próprio Charles Eu encerro O meu desabafo Aguardando O final Dessa série B Eu vou continuar Trazendo o vídeo Para o canal Botando Eu tenho muito material De torcida Então eu tenho muito material De vocês E eu Sou privilegiado Por ter estado Onde vocês estavam Fazendo a festa Que vocês estavam fazendo Então Esse material Vai para o ar Ainda tem o material Do corretada Da mesa redonda Que a gente fez aqui Que foi muito legal Muito divertido Que também vai para o ar E eu espero Gravar o vídeo No dia do acesso Porque talvez seja Isso que me reste Porque hoje O Bahia Não me respeita Enquanto torcedor Não me respeita Enquanto produtor De vão ter E não me respeita Enquanto Seguidor do time Eu Enquanto torcedor Sinto-me desrespeitado Pela instituição Bahia Eu sinto-me desrespeitado Pelo modelo de gestão Eu sinto-me desrespeitado Pelo modelo técnico E tático Eu sinto-me desrespeitado Pelos jogadores Esse é o meu sentimento Enquanto torcedor Não é choro É a realidade Hoje Eu repito as frases Que eu disse Nos dois bavis Jogando desse jeito Não sobe É isso aí Um vídeo Com pouca Com pouca graça Com pouca emoção Com pouco Entusiasmo Mas foi assim Que o Bahia me deixou Depois de ter ido Pro Rio E ter ido pra Dos 18 19 jogos em casa Ter ido pra 16 Ou 17 E Ter saído feliz Realmente De muito poucos Melhora a Bahia Que aí A gente vai estar Junto de novo Um abraço Fiquem com Deus Uma boa semana